Nesta quarta tem jogo decisivo na tela da TV Norte Amazonas. Flamengo e Fluminense ao vivo na disputa da grande final do Campeonato Carioca. Às 19h45, direto do Maracanã. Transmissão exclusiva pela TV Norte Amazonas. Oferecimento, supermercados Emporiums Rodrigues. Comprar bem é comprar no Rodrigues. Amazonas Incorporadora, tem o projeto da sua vida. Que Luz, lâmpada LED é Que Luz. Nobel Tintas, muito mais cor pra você. E Avancar, agora é dinheiro na hora.